Olá, estamos aqui no Festival de Crown Funding, que é o financiamento coletivo. E nós vamos falar com a Super Master Blaster, Jonaia, do ônibus hacker. A Jonaia vai contar pra gente o que faz esse ônibus hacker, o que é, como é que nasceu essa ideia, e se ela faz aí coisas do tipo, você invade banco? É, por enquanto não. Não exatamente, a gente ainda não chegou nessa fase. Na verdade, o ônibus hacker é um laboratório experimental de cultura hacker e de educação. Então, o que aconteceu foi que a gente juntou uma galera que trabalhava muito com cultura digital na internet, em hackeamento de dados públicos pra visualização desses dados, desses orçamentos, enfim. E pensou, putz, a gente podia ter um ônibus que nos levasse pra outros lugares, pra que a gente pudesse fazer esses encontros, esses debates, essas oficinas que a gente já faz em São Paulo, por todo o Brasil, ou por onde convidarem a gente e tal. E aí que surgiu a ideia de ter um ônibus. Então, a gente entrou numa plataforma de crowdfunding, que chama Catarse, e expôs a ideia, pô, a gente quer ter um ônibus que leve hackers, jornalistas, artistas, entusiastas, militantes de qualquer área pra conhecer novas pessoas, fazer contatos, promover oficinas, debates, educação e cultura. E aí que funcionou. A gente conseguiu arrecadar 54 mil reais e comprou um ônibus, é um ônibus meio antigo, de 1969. Então ele costuma quebrar em cada viagem, mas a gente conserta e continua. E desde julho de 2011, a gente já tem 17 invasões hackers. A gente já participou aí de 17 encontros em cidades diferentes. Olha só, que bacana, né? Primeiro, bacana o lance desse financiamento coletivo. As pessoas acreditam em ideias e colaboram, isso é muito bacana. E agora, eu acredito que a escola está precisando ser hackeada. Como é que faz se a escola quisesse, não, eu quero hackear a minha escola, quero levar essa ideia, essa proposta pra lá? Existe, como que funcionam essas parcerias com vocês? Por exemplo, pra levar pra uma secretaria de educação, pra uma escola específica? Então, a gente é super aberto pra parcerias, pra convites, pra articulações. É legal falar com a gente através da lista, que é ônibushacker.googlegroups.com Mas também você encontra, enfim, diversas outras maneiras de comunicação. Facebook, barra, ônibushacker ou ônibushacker.org Em algum lugar você vai conseguir mandar um e-mail pra gente. E aí a gente vai conversar de qual é a viabilidade do projeto. A gente já fez diversas parcerias, assim, Quando os dois entendem qual que é o objetivo do projeto, A gente se junta, vai e faz. E é muito legal. A gente participou do Festival de Cultura Digital de Paraty, Do Festival de Cultura Digital do Rio de Janeiro. A gente, na Rio Mais 20, a gente fez uma invasão independente no Complexo do Alemão. Enquanto estava todo mundo lá na cúpula da ONU, A gente foi fazer no Complexo do Alemão. E, enfim, várias outras oportunidades que surgem com instituições, entidades e tal, Que convidam a gente. A gente está indo pro Uruguai, com chamada pública aberta. Quem quiser ir pro Uruguai com a gente, fica ligado. E olha só que legal, porque quando fala assim, Ah, eu fui pra virada cultural, digital e tal. O que que, de fato, levam essas oficinas? Vão ensinar as pessoas a mexerem no computador? O que que é, de fato? Vocês levam coisas assim, high-tech? Como é que é isso? Olha, tendo high-tech, a coisa mais artesanal possível. Então, assim, desde faça sua própria rádio livre, Ou sua TV pirata, Ou vamos aprender a fazer crochê, Vamos fazer poesia. Depende muito das pessoas que estão indo no ônibus. Como a gente trabalha com chamada pública, A gente abre uma chamada pública. Estamos indo pro Uruguai participar de eventos, por exemplo, Um é de software livre, o outro é de dados públicos abertos e tal. Quem está afim de ir e o que oficina gostaria de oferecer. E aí você vai dar a oficina que você quiser. E a gente não tem muito, a gente está num processo muito de quebrar esse paradigma de eu sei, eu vou ensinar. É muito mais uma troca. Porque se eu chegar lá, por exemplo, eu gosto de brincar de estêncil, de fazer poesia, de fazer lambe-lambe, Às vezes com poesia, às vezes com dado público. Se eu chegar lá e tem um cara que sabe fazer estêncil melhor que eu, eu quero aprender dele, né? Então, assim, tem que ter essa ideia de que a gente está trocando mesmo. A gente vai para trocar o que você sabe ou o que você quer aprender. É a base de troca mesmo. Olha só, então, gente, fica a dica para virar um professor hacker e acompanhar o ônibus. Super obrigada, Jonay. Valeu, obrigada. Tchau, tchau.